Na entrada, um amplo pórtico chamava a atenção para o evento. Recepcionistas recebiam os visitantes para mais um acontecimento da economia na região agreste. Nós estamos aqui numa feira da indústria que reúne aproximadamente 30 empresas alagoanas com negócios voltados para a região metropolitana de Arapiraca. E para você que não pôde comparecer ao evento durante seus três dias de realização, nós vamos mostrar um pouco dos serviços e produtos que estão à sua disposição no mercado. Vários estandes atraíram muitos visitantes, principalmente os de distribuição de alimentos. Neste espaço, podia-se degustar cachaça orgânica feita da cana. A fábrica de biscoitos apresentou diversas variedades do produto. Essa empresa levou maquetes dos galpões pré-moldados para a construção civil. Essa outra empresa, que tem o plástico como matéria-prima, deu destaque às peças para banheiros e mostrou todo o processo de elaboração dos produtos. A gráfica e a editora mostrou a qualidade dos impressos. A fábrica de imóveis apresentou uma ampla variedade de estampas utilizadas na produção de cadeiras, potronas e sofás. Várias empresas de confecções também participaram da feira, promovida pela ADDIA, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Arapiraca. A cidade está em franco desenvolvimento já há alguns anos e a indústria não é diferente. Nós temos empresas aqui em Arapiraca, no nosso setor, que crescem a passos largos. Nós temos pessoas sérias, nós temos pessoas que realmente trabalham com carinho, fazem o produto gostando de fazer. Então nós temos esse lado também de um povo trabalhador. O prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, também comemora o crescimento da indústria no município e disse estar empenhado em solucionar problemas que ainda afetam o desenvolvimento maior do setor. A indústria tem representado cada vez mais no peso que ela tem para a economia municipal. Nós hoje vivemos basicamente do comércio e da indústria. Então a indústria, para a gente, a gente tem que fortalecer. Eu estive ontem na feira da indústria aqui em Arapiraca e pude constatar não só o envolvimento dos produtores, mas a qualidade dos produtos que hoje a Arapiraca já consegue produzir. O principal projeto que nós temos hoje para fortalecer a indústria é o fortalecimento da nossa oferta de energia. Então a gente tem lutado junto à Eletrobras e mais particularmente ao Ministério das Minas e Energia no sentido de dotar a Arapiraca de uma carga energética suficiente para que as indústrias possam aqui se estabelecer. Que hoje é uma situação difícil para a gente. Enquanto a indústria show acontecia, muita gente aproveitou para fazer negócios. O fortalecimento da economia na região tem deixado muitos empresários animados. A feira vem contribuir muito para a população arapiraquense porque a gente tem a disponibilidade de estar mostrando a toda a população o crescimento que essa cidade está tendo junto à indústria, junto à geração de produtos, geração de emprego que vem crescendo. Eu vejo a feira de indústria como a oportunidade não só para a cidade de Arapiraca, mas como ela é polo e ela recebe muita gente de fora, para esse pessoal de fora também estar conhecendo melhor a indústria de Arapiraca. E depois de conferir os produtos e serviços à sua disposição no mercado, nada melhor do que comemorar a força da indústria em Arapiraca com o brinde da cachaça orgânica Brejo dos Bois. Tchim, tchim! Tchim, tchim! Tchim, tchim! Tchim, tchim! Não diga o que não, não nega você Louva a paixão de sangue